O tempo destinado a cada partido foi definido com base no número de candidatos eleitos para a Câmara dos Deputados em 2018, sem considerar trocas de partidos, retotalizações, infusões e incorporações de legendas. Ao todo, 305 minutos vão ser distribuídos entre 23 partidos políticos, que vão poder divulgar as respectivas mensagens em 610 inserções durante os primeiros seis meses deste ano. Os 11 partidos com mais tempo de propaganda partidária vão ter direito, cada um, a 20 minutos, divididos em 40 inserções. Você pode conferir a íntegra da resolução sobre propaganda partidária no site tse.jus.br.